Tem de tudo, oferecimento Recanto das Mangueiras, seu espaço de festas, sua diversão é no Malcom Pub. Ivete Vida, centro de diagnóstico veterinário. Boa tarde, capital, boa tarde a minha querida Várzea Grande, a toda a Baixada Cuiabana. Está começando aqui pela TV Cuiabá, canal 47, o programa tem de tudo. Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado por nos deixar entrar à sua residência. O programa só está começando, hoje está repleto de informações, música boa, isso mesmo, música boa. Gente, não saia daí, só está começando. O doutor veterinário Newton Borges está visitando hoje a clínica Pet Free, com a doutora Laura, falando sobre raças que se adequam facilmente em apartamento. Não saia daí. O doutor Marcelo Sandrin dando dicas sobre saúde e bem-estar. E o nosso arquiteto Marcelo Kreiss falando sobre pisos. Não saia. E para começar com chave de ouro e muita música boa, com vocês, no Tem de Tudo, Mayara Sol Sol e Gustavo Gabriel. Com vocês, no Tem de Tudo. Cheguei na ponta dos pés contando as notas de dez que tinham sobrado E meu marido fingiu que tava dormindo virado pro outro lado Me ferrei Exalou as pingas que eu tomei e nem passou Três, dois, um e começou Onde cê tava Com quem andava O que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim e faço É por que eu faço mexidinho Faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim e faço É por que eu faço mexidinho Faço gostosinho Fim de papo Me ferrei, exalou as pingas que eu tomei nem passou Três, dois, um e começou Onde você tava, com quem andava O que é que eu faço, por que que eu não te largo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim faço, é porque eu faço mexidinho Faço gostosinho, fim de papo Rapaziada do céu, faz mexidinho Mayara Sol Sol e Gustavo e Gabriel Boa tarde a todos Boa tarde, piscineco E aí? Boa tarde, piscineco Rapaz do céu Deixa eu chegar aqui do lado dessa loira aqui e perguntar Você tá com quantos anos? 17 Com esse vozeirão todo? É, né? A mamãe tá aqui, ó gente, no estúdio aqui, acompanhando Parabéns Parabéns mesmo Semana retrasada, você tava na Espo Agro Sim, estava lá Como que foi o show? Foi demais, foi perfeito Ótimo, né? Foi ótimo Contato pra show, Mayara? É o 92389889 Gabriel ou Gustavo? Eu sou o Gustavo Ah, Gustavo Sabia que eu invertei, eu tava brincando com coisas no estúdio Não tem problema não, né? É porque tava de frente naquela hora, pô Agora se eu brincar pra trás, você errou Depende do ponto de vista, né? Vocês estão quanto tempo juntos? Rapaz, nós temos já oito anos já de carreira, né? Oito anos de chão E como que tá as noites aí? Paz, trabalhando bastante, viu? Cris de Mineta Trabalhando bastante É... Graças a Deus a galera tá pedindo bastante aí Gustavo e Gabriel E a gente tocando em tudo, rapaz Aniversário, casamento, formadura Separação também, a gente chamar A gente vai Velório, então, anima até o defunto Pronto É só chamar também E qual que é o telefone? Telefone pra contato É só ligar no 9235-4109 9235-4109 Ou no 9992-2635 Falar com o seu Carlos aí Só um minutinho que a gente volta Só tá começando o programa Vocês estão abrindo Vamos fechar A gente vai conversar muito Valeu Estão pensando em reformar? Construir? Edificar? Marcelo Krais Arquiteto Mandar um abraço também pro nosso amigo Guilherme Engenheiro Gente, entra em contato Eles fazem sua planta Eles fazem seu projeto Você que tá querendo avaliar seu imóvel Avaliar seu terreno Com avaliação legal para crédito Entra em contato Edificare Beto, coloca esse outro recadinho na tela Festas, aniversários Confraternizações Adeus é doces e salgados Dê mais sabor à sua vida Salgados Bolos Faça já a sua encomenda 9916-6343 E 9296-6179 Adeus é doces e salgados Hoje, no Saúde Animal Doutor Newton Borges Está na Pet Free Com a doutora Laura Falando Você que tá em apartamento Ou mora em kitnet Raças pequenas Que se adequam Facilmente Em lugares pequenos Eles vão dar essa dica pra vocês Vamos conferir? Porque aqui Tem saúde animal Estamos aqui na rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes Número 649 Na Pet Free E vamos falar hoje Com a doutora Laura A respeito de raças ideais Para criar em apartamentos Vamos conferir? Estamos aqui na Pet Free Com a doutora Laura Cunha E atendendo o pedido Da Paula Teodoro Lá da Imóvel Nós vamos falar hoje A respeito de raças Próprias para apartamento Doutora Laura Primeiramente Quero te agradecer Por nos receber aqui E dizer que é uma honra Estar com você nessa tarde Obrigada Eu que agradeço A visita de vocês Doutora Laura O pessoal da Imóvel A Paula Sugeriu que a gente falasse Hoje a respeito de raças Ideais para apartamento Quais são as raças de cães Que hoje são as mais indicadas Para se criar em apartamento? Bom, antes de adquirir qualquer cão A gente tem que estar atento Que qualquer animal Qualquer cão Ele precisa passear Você tem que estar atento a isso Por mais que você coloque ele Dentro do apartamento Você vai ter que disponibilizar horários Para que você possa estar Passeando com esse animal Por quê? Para ele não Sofrer de ansiedade De ficar preso o dia inteiro Então você vai precisar Levar ele às vezes Uma vez ou duas vezes Ao dia para passear Para ele se socializar Então tudo isso é importante Quando a gente cria um animal Dentro do apartamento E tendo em vista isso Quais as raças Que a gente encaixaria Para apartamento? Então, sempre é importante Se atentar Principalmente O porte do animal É importante Por exemplo Cães pastores Cães de pastoreiro Esses animais Eles não são tão adequados Para criar apartamento Principalmente porque Latem muito Eles tem um alto nível de energia Então eles exigem Um gasto de energia maior Então São animais que não dá Para você estar dentro do apartamento O ideal são os animais De pequeno porte E aqueles animais Que não latem muito Para você não ter problemas Com seus vizinhos Por causa do latido Exagerado Então o que a gente indica Quais as raças São mais indicadas? Pug Lhasa Apsu Chih Tzu São as raças Budogue francês Dependendo da linhagem familiar São as raças mais indicadas O que não se pode criar? Labrador Pastor alemão Pitbull São as raças Que vão latir muito São raças Que vão te exigir Uma maior Atenção E mesmo os cães pequenos Dessas raças Que a gente indica É importante Você dar estímulos Para eles Mentais Físicos Para também Que eles não morram De tédio Porque o cachorro Por que ele late demais? Ou é de tédio Ou é de sede Ou é de fome Então tem que se atentar Para tudo isso Então quando você vai Adquirir um animal Seja adotado Ou seja Comprado Começa a observar Esse animal Antes de adquiri-lo De cara Qual é o comportamento dele No local que ele está No ambiente natural dele Se ele late demais Para te falar um oi Ou se ele late excessivamente Então tudo isso Tem que ser observado E principalmente Cuidar dessa saúde mental E física Desses animais Legal Doutora Lau Então Assim É 90% De tipo de raça Pode ser ideal Mas sempre tem as exceções Né doutora? Ah sim Sempre tem as exceções Né Lógico assim Tudo exige o que? Não adianta você também Pegar o cão E falar assim Não Esse é a raça ideal Para você criar Se você não está disposto A passear Se você não está disposto A educar Então tudo isso Tem que levar em consideração E o animal Quando ele é filhote Ele existe Muita paciência E persistência Para você estar ensinando Tudo isso Então tem que se atentar A tudo isso Existe hoje especialistas Né Na área De comportamento Então pegar esse tipo De orientação Para esses profissionais Existem locais Pet shops Que tem creches As vezes você não consegue Dar atenção adequada Para o animal Leva ele para um ambiente Desse para ele brincar Para ele se distrair Né Então assim Você tem que tomar Muito cuidado Com a saúde mental Desse animal E se a pessoa que está Que está nos assistindo Não tiver preferência Por cão Ou por gato Os felinos também São indicados Para apartamento A espécie felina Na verdade É a melhor espécie Para se criar Dentro do apartamento Né Lógico que você também Precisa dar os estímulos Para ele Porque são animais Extremamente quietos Extremamente higiênicos Né Pequenos De pequeno porte Que se adequam Em qualquer local Qualquer tamanho Não existe uma raça Específica dos persas Eles são bem adaptáveis Em qualquer lugar Acaba sendo a espécie Assim Dos grandes centros É a espécie Mais adquirida Para ser criada Em apartamento E tem que ter Os mesmos cuidados Com passeio Alimentação Eles não exigem Tanto passeio Eles exigem mais Que você tenha Por exemplo Um brinquedo Alguma coisa Que você possa Colocar dentro Do próprio apartamento Para ele estar Se distraindo E brincando O cuidado maior É ser um apartamento Telado Igual aquelas telas Que a gente coloca Para criança Para evitar acidentes Já que eles são Exímios caçadores Então às vezes Vai ver uma borboleta Um passarinho na sacada Vai pular Querendo pegar Então tomar esses cuidados Alimentação Tem que tomar cuidado Para não virar Um animal obeso Já que ele é Um animal mais sedentário Que o cão E passeio Dificilmente eles gostam De sair daquela área De conforto dele Então por isso Que acaba sendo A espécie mais indicada Legal doutora Laura Doutora Laura Se a pessoa Que nos assistiu Ainda continuar Com dúvida Onde fica a Pet Free Pode vir aqui Bater um papo com você Tirar alguma dúvida Sim Nós estamos aqui No bairro Duque de Caxias 1 Na Almirante Pinheiro Guedes 649 Também pode ligar No 3023 1255 Estamos aqui A disposição Para qualquer dúvida Que ainda houver E a Pet Free Também trabalha Com mídias sociais Sim A gente tem Uma página No facebook Só acessar lá Pet Free Cuiabá Que tem Várias dicas Tem os eventos Que a gente faz A gente sempre está fazendo Eventos Principalmente Para as raças Nós tivemos Um evento Para pug Bulldog francês E Bulldog inglês Agora em agosto Nós vamos ter um novo Evento dia 27 Que é para Chih Tzu Spitz E Yorkshire Para aí Então dia 27 De agosto Aqui na Pet Free Vai ter um evento Para Chih Tzu Donos de Chih Tzu Yorkshire E Spitz Alemão Esperamos sua presença Opa Com certeza Doutora Laura Mais uma vez Queremos agradecer Dizer que foi Um prazer Estarmos contigo aqui Recebendo essas informações A respeito de raças De cães Felinos Como tratá-los E criá-los em apartamento Mais uma vez Te agradeço Mesmo no fundo do coração Eu que agradeço Muito obrigada E se você perdeu A reportagem Chegou e pegou Só o finalzinho Você pode rever Todo esse conteúdo Através do www.laboratóriovetvida.com.br Ou através Do Youtube No canal Do Tem de Tudo E até a próxima semana Se Deus quiser Vete Vida Centro de Diagnóstico Veterinário Fazemos vários exames Exames de sangue Ultrassonografia Raio X digital Eletrocardiograma Eletrocardiograma Ecocardiograma Anemia Infecciosa Equina Peça para o seu veterinário Fazer os exames Com a Vete Vida Informações www.laboratóriovetvida.com.br Futebol com os amigos Festas Comemorações Lazer Tudo isso Você encontra No Recanto das Mangueiras Faça já sua reserva 3627 1890 Recanto das Mangueiras Um lugar perfeito Para a sua festa Clínica Dr. Marcelo Sandrin Consultas Cardiologista Clínico Geral Clínica Dr. Marcelo Sandrin Na Avenida Marechal Teodoro 410 Ao lado do Hospital Santa Helena Telefone 3621 3598 Mercearia Iaçougue Cunha Rua Major Gama 281 Dom Aquino Mercearia Carnes Aves Suínos Churrasco Carvão Verduras E aos domingos Frango assado E costela assada Venha conferir Mercearia Iaçougue Cunha Rua Major Gama 281 Dom Aquino Telefone 3624 1894 Clínica Medicina e Bem Estar Nosso objetivo é prevenir, diagnosticar e tratar doenças Clínica Geral Fisioterapia Bioimpedância Acupuntura Médica Estética Marque sua consulta Aceitamos todos os cartões de crédito Clínica Medicina e Bem Estar Rua La Paz 142 Jardim das Américas Fone 33589470 Piso barato é piso bem feito E nisso a Granecom é especialista Piso para escolas, creches, quadras esportivas, hospitais Para sua casa ou comércio Lapidação, limpeza, restauração É com a Granecom Granecom Pisos Industriais Rua Rui Barbosa 67 Bairro Goiabeiras Telefone 9905 3048 E 3637 2686 Você fugiu e me deixou sozinho Agora eu vivo de saudade Agora eu vivo de saudade Esperando você em nosso ninho Eu sei que você não merece meu perdão Mesmo sofrendo eu peço volta Vem curar as feridas desse meu coração Você fugiu e me deixou sozinho Agora eu vivo de saudade Agora eu vivo de saudade Esperando você em nosso ninho Eu sei que você não merece meu perdão Mesmo sofrendo eu peço volta Vem curar as feridas desse meu coração Você fugiu e me deixou sozinho Você fugiu e me deixou sozinho Agora eu vivo de saudade Esperando você em nosso ninho Eu sei que você não merece meu perdão Mesmo sofrendo eu peço volta Vem curar as feridas desse meu coração Vem curar as feridas desse meu coração Mesmo sofrendo eu peço volta Vem curar as feridas desse meu coração Gustavo e Gabriel Rapaz, mas será que cura mesmo as feridas? Opa, experimentava, vendo, hein? Rapaz, mas era tava aqui só de... Pegando a receita Só pegando a receita, só observando, só Rapaziada, a gente tava conversando ali Essa música de trabalho nobre de vocês Essa é a composição do meu companheiro Gabriel Rapaz, fica aí meia hora Ali já pega a caneta e já acompanha Posso ficar muito tempo parado Mas foi meia hora que você fez essa moda? Rapaz, mais ou menos isso, hein? Se você falar que é mesmo, tá uma ideia, né? Conta um pouquinho da trajetória Vocês estão seis meses, você falou junto, né? Mas já tem oito anos que se conhecem através de bandas, né? Inclusive vai ser a primeira vez que nós vamos falar sobre isso, né? Foi até bom você ter falado agora Já temos aí oito anos de carreira como dupla mesmo E nós usávamos o nome de Wether e Raul Que é o nome nosso mesmo, né? Nome de batismo, então Então Gustavo, você só tá me enganando Gustavo é um novo nome aí pra gente colocar na tela Gabriel, você também tá me enganando aqui, né, Gabriel? Mais ou menos isso E aí aconteceu que todo mundo errava o meu nome Errava o nome dele E aí a gente falou Aí surgiu a oportunidade de lançar o clipe De gravar o clipe, né? Que nós vamos passar daqui a pouco Também tivemos a oportunidade de gravar outras músicas, né? Essa, inclusive, agora viu com saudade Que nós acabamos de cantar também Está no nosso novo CD Que em breve vai estar em todas as lojas do Brasil, né? E então nós falamos Essa é a hora de mudar o nome De ter um nome mais fácil Agora você só confunde quem que é quem, né? Mas o nome não erra mais, né? Não, não, não Gabriel Ô, quer dizer Rapaziada Brincadeiras à parte Mas eu vou dar um recadinho aqui Que tem que faturar, né? Senão o patrão sabe como que é, né? Açougue e mercearia Cunha Melhor carne da região Dom Aquino Gente, faz uma visita Aos domingos Frango, costela assada E toda sexta-feira A partir das 6 horas da tarde Sarapatel Marisabel Faropa de banana Uma delícia Aceita encomenda Maíra Carlos Abraço Semana passada Eu fui fazer uma matéria Lá no bairro Planalto Fui visitar Mais uma ação Da Fundação Fé e Alegria Vamos conferir Sensacional Estamos com o Educano Bruno Bruno O que você está fechando dessa festa toda aqui? A festa bonita A festa gostosa O que você acha do Centro Educacional Vida e Fraternidade? Você que é educando aqui Essa aqui é o Fé e Alegria Aqui já acontece a festa Aqui é 30 festas Um mês aqui Da Fé e Alegria Estamos aqui com a dona Ana Rosa A mãe da educana Flávia Dona Ana Rosa O que a senhora está achando desse evento especial Que está tendo aqui hoje No Centro Educando Especial Vida e Fraternidade? Esse evento está maravilhoso Porque ele também homenageou as Olimpíadas Foi muito importante Então isso interage as crianças Elas se interagem Elas se reúnem A filha da senhora tem quanto tempo aqui no Centro? A minha filha tem dois anos aqui no Centro É maravilhoso O Centro aqui Ele não deixa nada a desejar Ele é maravilhoso mesmo A senhora tem indicações? Alguma coisa para falar sobre o Centro? Olha, ele interage com as crianças sim Eles têm as terapias Eles têm os trabalhos Os eventos Eu aconselho muitas mães a trazerem seus filhos para cá Seus filhos especiais para cá Porque esse aqui é um colégio muito especial Ele é muito especial Dona Ana, muito obrigado Vamos continuar curtindo essa festa maravilhosa E vocês vão estar conferindo aqui no Tem de Tudo É um mais rico também Música Música Estamos aqui com a educadora Tatiane. Tatiane, o que você tem a falar para as pessoas em casa sobre o Centro de Educação Vida e Fraternidade? O Centro de Educação Vida e Fraternidade é um lugar onde os nossos educandos, as famílias, podem confiar no nosso trabalho. Onde nossos educandos vão, nós vamos trabalhar com eles a autonomia, a arte e terapia, entre outros trabalhos de estimulação, coordenação motora. E a família pode confiar no nosso trabalho. A família pode vir, pode conhecer, ter o prazer de conhecer o nosso trabalho. Ter o prazer de vir aqui, poder fazer parte do nosso centro com os nossos educandos. O convite está aberto, de segunda a sexta, de segunda a sábado, qual que é o horário de atendimento? O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das sete da manhã, às cinco da tarde. Nós temos turma de estimulação, turma de eixa, as turmas que trabalham na sala de arte, com arte e terapia. Então o nosso convite está aberto, venha conhecer o nosso centro educativo, venha participar e fazer parte da família Fé Alegria, junto com o Vida e Fraternidade. Estamos aqui com a coordenadora Eliette Jandres. Eliette, fala um pouquinho para as pessoas que estão em casa sobre o Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade, que fica aqui no bairro Planalto. Isso, o bairro Planalto, o Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade, hoje atende 113 pessoas com deficiência intelectual e algumas síndromes. Sem especificar síndromes, porque são várias, então o nosso público atendido é a deficiência intelectual. É um público, são pessoas que de repente não tem essa questão da, como que eu posso dizer para vocês, que é essa questão da confiabilidade. Porque são pessoas, há algum tempo atrás, consideradas pessoas loucas, né, pessoas com deficiência. Então assim, agora não, está mudando essa questão por conta da inclusão, por conta da luta da gente nos conselhos, né. E o centro, ele vem fazendo um trabalho de fortalecimento de vínculo com as famílias. Eliette, qual que é a faixa etária para a mãe que está em casa, para o pai que está em casa? Existe faixa etária ou se a pessoa, a criança que estiver em casa, for especial, pode vir? Então, o nosso público aqui atendido já está se tornando um público idoso, né. Então nós conseguimos limitar essa idade dessa pessoa com deficiência, porque senão a gente ia se tornar um centro de idoso para a pessoa com deficiência. E na verdade não é esse o objetivo, o objetivo é atender mesmo os jovens, né. Então assim, a faixa etária é dos 9 anos até os 20 anos para fazer a matrícula no centro de educação especial vida e fraternidade. Está tendo vaga hoje, quem está assistindo em casa, se interessou, mas não mora aqui na região do Planalto, mora do outro lado da cidade. Tem problema, tem vaga, como que funciona? Então, nós temos vaga sim, nos dois períodos. Nós trabalhamos com dois turnos, né, no período da manhã, das 7 às 11 e no período da tarde, que é das 13 às 17 horas. Então nós temos vaga sim, para as pessoas que queiram, né, trazer a pessoa da família aqui para ser atendido, fazer uma atividade diferenciada com a gente. E não atendemos só o bairro não, nós atendemos os bairros adjacentes e toda a capital também, né. Então não tem problema se mora longe daqui e tal. Se a família tiver essa possibilidade de estar trazendo essa pessoa até nós, então é feito o atendimento, sem problema. O que nós não oferecemos é o transporte, né, e aí fica um pouco caro para nós essa questão do transporte, porque nós somos filantropia e nós não temos o carro, né, para transporte. Mas se a família tiver a possibilidade de trazer a pessoa até nós, temos vaga sim para atendimento. Telefone para contato, para quem tiver interesse. Então, o nosso telefone aqui do centro é 65, né, 3321-3808. 3321-3808. Vocês acabaram de ver essa matéria sensacional. Centro de Educação Especial Vida e Fraternidade. Gente, quero deixar um recadinho aqui para vocês. Eu não sou, tipo assim, contra esporte. Eu não sou nada contra, tipo assim, o Brasil. Pelo contrário, eu amo. Eu amo futebol, eu amo jogar vôlei, eu amo... Só que eu acho que o nosso país... Desculpa, desculpa. Está uma sem vergonha total. Não tem necessidade. Nós não precisamos de Olimpíadas. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos de educação. Nós não precisamos de Copa do Mundo. Hoje, mais da metade... Mais da metade... Dos estádios que foram construídos estão as traças. E aqui de Cuiabá não está longe disso, não. Não está longe disso. Então, vocês viram essa matéria. Eu fui pessoalmente, eu me emocionei. Coisa mais linda. Só tenho que parabenizar a instituição, parabenizar a coordenadora Eliette e a todos que compõem isso. Parabéns. E vocês podem ter certeza que vocês ganharam parceiro aqui. E quando precisar e o que tiver no nosso alcance, a gente vai estar colaborando com vocês. E agora, não tem de tudo, tem obras e decorações. Com o arquiteto Marcelo Krais. Boa tarde, amigos telespectadores. Boa tarde, Crispim. Estou aqui na Grande Com para falar sobre o Piso Granilite. Que realmente é um piso de alta durabilidade, alta resistência. E é um piso que é muito usado para indústrias, comércios, shoppings. É um piso fantástico, porque ele tem baixa manutenção e não é caro não. Você pode fazer e procurar o Paulo lá na Grande Com para procurar ele e pegar o preço com ele lá. Barato. Vamos ver como que é feito? É simples. Primeiro, você vai usar numa betoneira cimento, água e os agregados. Os agregados são essas pedras granilíticas, que tem várias cores. Você tem acordo com o cliente. Pegou essa pedra, ou a branca, mistura as duas, a vermelha e bate. Bateu na betoneira, prepara-se o terreno que vai ao piso granilite. Como que é? É feito um contrapiso. Depois do contrapiso pronto, você esquadria ele com linha para dar todos os quadrados certinho, onde que vai ser jogado. E coloca essa junta de dilatação plástica. Temos vários modelos e várias cores de acordo com a obra, de acordo com o projeto que é feito. Após colocado ele e secado, para ele ficar bem rígido, é jogado a massa em cima e ele é sarrafiado para ficar liso. Após esse processo, espera-se de quatro a cinco dias. Após pronto, você vai lixar ele, para deixar ele liso e para dar o brilho. Esse alto brilho é feito com algumas resinas também. E está pronto. É um piso barato, fácil de fazer. Dura muito, dura mais de cinquenta anos. A manutenção dele é pouquíssima. Ele é para autorresistência. E, para falar a verdade, eu recomendo. Eu recomendo para comércios, shoppings, escolas. É altamente recomendável. Se você chegou no final, pegou a reportagem pela metade ou quer rever o programa, acesse o site do YouTube. O programa tem de tudo. E chega lá na hora e procure. Tem obras e decorações. Certo? Aqui é o Marcelo Kreis. Muito obrigado. Até a próxima. VetVida. Centro de Diagnóstico Veterinário. Fazemos vários exames. Exames de sangue. Ultrassonografia. Raio-X digital. Eletrocardiograma. Ecocardiograma. Anemia infecciosa equina. Peça para o seu veterinário fazer os exames com a VetVida. Informações. www.laboratóriovetvida.com.br Futebol com os amigos, festas, comemorações, lazer. Tudo isso você encontra no Recanto das Mangueiras. Faça já sua reserva. 3627-1890. Recanto das Mangueiras. Um lugar perfeito para a sua festa. Clínica Dr. Marcelo Sandrin. Clínica Dr. Marcelo Sandrin. Na Avenida Marechal Teodoro, 410. Ao lado do Hospital Santa Helena. Telefone 3621-3598. Mercearia Iaçougue Cunha. Rua Major Gama. 281 Dom Aquino. Mercearia Carnes. Aves. Suínos. Churrasco. Carvão. Verduras. E aos domingos. Frango assado. E costela assada. Venha conferir. Mercearia Iaçougue Cunha. Rua Major Gama. Rua 281 Dom Aquino. Telefone 3624-1894. Clínica Medicina e Bem-Estar. Nosso objetivo é prevenir, diagnosticar e tratar doenças. Clínica Geral, fisioterapia, bioimpedância, acupuntura médica, estética. Marque sua consulta. Aceitamos todos os cartões de crédito. Clínica Medicina e Bem-Estar. Rua La Paz, 142 Jardim das Américas. Fone 3358-9470. Piso barato é piso bem feito. E nisso a Granecom é especialista. Piso para escolas, creches, quadras esportivas, hospitais, para sua casa ou comércio. Lapidação, limpeza, restauração. É com a Granecom. Granecom. Pisos Industriais. Rua Rui Barbosa, 67, bairro Goiabeiras. Telefone 9905-3048 e 3637-2686. E aí, rapaz, sabadão, meio dia e meio, hein? Vocês estão com fome, né? Imagino se não. Que mara, rapaz. Gatão, qual que é esse recadinho na tela? Festas, aniversários, confraternizações. Adeus, é doces e salgados. Dê mais sabor à sua vida. Salgados, bolos, faça já a sua encomenda. 9916-6343 e 9296-6179. Adeus, é doces e salgados. Aí, ó, vocês acabaram de ver aí, ó, doces, salgados, bolos, dona Delza. Parabéns, parabéns mesmo. Você tá pensando em reformar, construir, fazer um projeto, avaliar o seu imóvel, o seu terreno? Edificare, projetos e obras. Entre em contato com o Marcelo Crais. Ele tá com o nosso amigo também, engenheiro, Guilherme. Guilhermão, abraço. Entre em contato, edificare. Tem saúde com o doutor Marcelo Sandrinho. Betão, coloca no ar. Está sensacional hoje. Estamos de volta, queridos telespectadores. Estamos de volta com muito prazer aqui agora todo sábado. O programa tem de tudo com o Crispim Neto. Com muito prazer em trazer informes na área de saúde, dicas que possam lhe auxiliar no dia a dia. São pequenos alertas, pequenas recomendações que poderão fazer diferença no seu dia a dia. O objetivo é qualidade de vida e também longevidade. Quanto mais passa o tempo, mais queremos viver. Mas viver o mal ninguém quer. Todo mundo quer viver com muita qualidade. E isso pra nós é muito significativo. E hoje temos que falar de uma coisa que afeta a todos nós. Estamos entrando agora rapidamente, não tão precocemente, mas um pouco cedo demais, no período da seca. Estamos tendo ainda lufadas de frio, momentos em que há aquela abrumada, aquele frio que vai e passa um dia, no outro dia já está um pouco quente. Mas todo mundo já sentiu na pele, nas vias aéreas principalmente, os efeitos da seca. Algumas cidades do Mato Grosso já entraram em alerta total. 20% ou menos de umidade relativa do ar. Mato Grosso está em alerta. As queimadas poderão chegar cedo e a poeirama poderá nos afetar. Então as vias aéreas têm que ser muito bem cuidadas. Precisamos de um alto grau de hidratação, precisamos fazer a nossa parte, nos hidratar com qualidade. Salvo pessoas que não têm condições de fazê-lo, ou seja, pessoas que têm uma contraindicação médica a tomar bastante líquido. Como por exemplo, pessoas que têm problemas renais graves, pessoas que têm insuficiência cardíaca congestiva. Se o seu médico recomendou, você vai tomar a quantidade de líquido que foi determinada. Não se exceda, porque você pode passar a ter outro tipo de problema. Se você ficar com muita sede ou estiver sendo afetado, você deve conversar primeiro com o seu médico. Mas de um modo geral, um adulto tem que tomar mais de 2 litros de água nesse período por dia. Água é o melhor dos hidratantes. Nós temos isotônicos, temos soluções hipertônicas, nós temos com aditivos calóricos, mas isso não é necessário. Temos refrigerantes, não precisamos de muito. Se você agregar durante o seu dia água em profusão, um suco para lidar com sais minerais e bastante quantidade e qualidade de alimentos, de nutrientes, você já está fazendo muito. Alimentação leve e saudável, uma roupa confortável e você vai estar bem. Se o frio chegar, você vai se proteger. Agora, há necessidade de cuidar, primeiro, da hidratação. Segundo, da hidratação das vias aéreas. O ar muito seco exige pune demais de nossa respiração, ajuda a nos desidratar e traz aquela ressequidão de nariz e cavidade oral, causando problemas, eventualmente causando até faringite, laringite, mudando até a voz da pessoa. Então, você hidratar o seu meio ambiente é fundamental. Recomendo sempre que se use o toalhão molhado. Toalhão felpudo molhado é o que nós precisamos, no dia a dia, ter para que a pessoa tenha um bom retorno. Então, você na sua casa, coloque ao lado da sua cama na hora de dormir, uma toalha felpuda molhada do seu filho, de todos os residentes, que isso vai saturar o meio ambiente, vai lhe proteger. O uso de nebulizadores e umidificadores fica a critério de cada um. Eu não os recomendo. São aparelhos elétricos, a eletricidade está cara e, obviamente, todo aparelho elétrico ligado continuadamente é afeito e pode trazer graves problemas. Pode nos levar a ter um problema mais sério, um acidente elétrico. Isso nós não queremos em casa. Também precisamos tomar um cuidado extremado com a nossa pele, que é o nosso invólucro, passando fatores de proteção solar hidratantes para que nós possamos nos proteger. É necessário, nesse tempo, onde também a incidência de raios UVB é muito elevada, além da proteção da pele, a proteção dos olhos. Você deve usar um óculos escuro de boa qualidade. Esse tempo seco diminui a qualidade de vida nossa. Ele nos agride e ele pode causar problemas. E, por último, a última dica. Qualquer sintoma respiratório, mesmo você tendo sido vacinado ou não vacinado, procure serviço médico. Você pode sair de um problema para outro mais importante. Vamos sempre pensar na boa medicina, numa saúde completa e eficaz. Qualquer dúvida, procure seu médico de confiança. Nossas dicas aqui nesse programa tem de tudo. É todo sábado, neste horário. Teremos o prazer de retornar, se Deus quiser, semana que vem com mais informação em saúde. Um abraço, meus amigos. Vocês acabaram de assistir Marcelo Sandrinho. Gente, eu e o Marcelo Sandrinho, a gente está elaborando algumas coisas novas. Vocês que estão gostando do quadro, vocês que têm dúvidas sobre algum tema, entra nas nossas redes sociais que a gente vai estar tirando essas dúvidas. Entra no Facebook, Programa Tem de Tudo, Instagram, Programa Tem de Tudo, o nosso site, programatendetudo.com.br. Entra lá, manda seu e-mail, manda sua dúvida, o nosso zap zap. A gente vai estar tirando essas dúvidas, tá bom? E com vocês, nesse sabadão, tarde gostosa, no Programa Tem de Tudo, Maiara Sol Sol e Gustavo e Gabriel. Porque aqui, tem de tudo. O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão começando pra ligar Fino a 504 pra falar Oh, você que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Minha 1-15-0-4 Pra falar Sei que Sabe amor Se a gente fica junto Dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Sei que Sabe amor Nossa relação tem tudo pra nascer Vet Vida Centro de Diagnóstico Veterinário Fazemos vários exames Exames de sangue Ultrassonografia Raio X digital Eletrocardiograma Ecocardiograma Anemia Infecciosa Equina Peça para o seu veterinário Fazer os exames Com a Vet Vida Informações www.laboratóriovetvida.com.br Futebol com os amigos Festas Comemorações Lazer Tudo isso Você encontra No Recanto das Mangueiras Faça já sua reserva 3627 1890 Recanto das Mangueiras Um lugar perfeito Para a sua festa Futebol com os amigos Clínica Doutor Marcelo Sandrin Consultas Cardiologista Clínico Geral Clínica Doutor Marcelo Sandrin Na Avenida Marechal Teodoro 410 Ao lado do Hospital Santa Helena Telefone 3621 3598 Mercearia Mercearia Clínica Medicina Medicina e Bem-Estar Nosso objetivo É prevenir Diagnosticar E tratar E tratar doenças Clínica Clínica Fisioterapia Bioimpedância Acupuntura Médica Estética Marque sua consulta Aceitamos Aceitamos todos os cartões de crédito Clínica Medicina e Bem-Estar Rua La Paz 142 Jardim das Américas Fone Fone 3358 9470 Piso barato É piso bem feito E nisso a Granecom É especialista Piso para escolas Creshes Quadras esportivas Hospitais Para sua casa Ou comércio Lapidação Limpeza Restauração É com a Granecom Granecom Pisos industriais Rua Rui Barbosa 67 Bairro Goiabeiras Telefone 9905 3048 E 3637 2686 Rapaziada Sabadão Amanhã é domingo Se você Está afim de comer Uma costela assada Um frango assado Açougue Mercearia Cunha Nosso amigo Carlos Magalhães Nossa amiga Mayra Cunha Vai lá Aceita encomenda O telefone está na tela E toda sexta-feira Marisabel Sarapatel Farofa de banana Espetinho Faça uma visita Fica ali no Dom Aquino Não perca Semana passada Me ligaram lá Do pessoal do Pedra 90 Crispim O pessoal está falando Dos moradores do bairro Foi inaugurado Foi inaugurado recentemente A UPA No Pascoal Ramos Porém Os moradores Estão em dúvida E a policlínica Do bairro Pedra 90 Vamos Hoje aqui no Pedra 90 Junto com lideranças Do bairro E vai estar vindo também O secretário De saúde Da prefeitura de Cuiabá Para estar esclarecendo Essas dúvidas Aqui no Tem de Tudo Estamos aqui com Marco Baiano O presidente da associação Dos bairros do Pedra 90 Marco Fala um pouquinho Sobre essa dúvida Que está tirando o sono Dos moradores Do bairro Pedra 90 A UPA do bairro Pascoal Ramos Quando ela foi feita A policlínica Do Pascoal Ramos Ela sempre Ninguém teve dúvida Que ela ia fechar Porque é ao lado da UPA Mas a do bairro Pedra 90 A gente surgiu Uma fala Dizendo que ia fechar A policlínica Do bairro Pedra 90 Mas aí Nós Comunidade A liderança Viemos a procurar O poder público Para o poder público Esclarecer Se realmente A policlínica Do bairro Pedra 90 Ia fechar ou não A prova está lá A policlínica Está funcionando Funcionou o ato Das pessoas Mas que a gente Chamamos o secretário Aqui dentro Do centro comunitário Hoje Para que a comunidade Não tenha dúvida Que a policlínica Está funcionando Posso garantir a todos Obrigado pela oportunidade De estar aqui com vocês Hoje E garantir a todos Que não vai haver Fechamento de nenhuma unidade Todas continuarão funcionando Inclusive com aumento De oferta De consultas De vaga De ampliação De serviços Prestado à população Então quem espalhou Esse boato É uma mentira Com o intuito De gerar o terror Na população É mentira Não haverá Nenhuma unidade Fechada E sim ampliação De serviço E melhor atendimento À população Com qualidade Durante a reunião Além dos boatos Que a policlínica Iria fechar Já falou Que não vai fechar Certo? Saiu boato também Que médicos De dentro Falou isso Vocês vão tomar Alguma providência Para fazer investigações Sobre isso? Bom, na realidade É o seguinte Nós estamos aqui Dando a cara A população Falando a verdade E acabando Com qualquer terrorismo Ou mentira Que vem fazer Com a população Agora Se alguém soubesse A pessoa que está falando isso Tem que convidá-lo A gente retorna aqui Para desmistificar E falar a verdade Acho que a pessoa Tem que dar a cara Tem que ter CPF Tem que ter nome Entendeu? Falar o médico Ou o enfermeiro Ou a pessoa tal Não importa Eu acho que a pessoa Tem que se manifestar Se apresentar E ter a hombridade Para falar A sociedade é verdade Estamos aqui com o Daniel O presidente Da associação Empresarial Do Pedra 90 Daniel Você acabou de participar Da reunião Ficou bem esclarecido O que o secretário adjunto Falou sobre as policlínicas A UPA Sim, sim O secretário Foi bem claro E pelo que ele falou Faz sentido Porque Quem começou A mobilizar A comunidade Realmente Foram os servidores públicos Enfermeiros Médicos E vários outros Órgãos de funcionários Segundo o secretário Passou para a gente Aqui O pessoal Não quer sair Da zona de conforto Devido Ele assumir a secretaria Ele vai cobrar O trabalho Que está Previsto Nos horários Tudo E aí Os servidores públicos Vêm até as lideranças Do bairro E Passou uma Forma Realmente Contrária É o que o secretário Disse Acabou o segredo Não vai fechar Segundo as palavras Do secretário adjunto De saúde Da prefeitura De Cuiabá A policlínica Do Pedra 90 Não vai fechar E ele ficou Tipo assim Eu fiz aquela pergunta Ele falou Que tem que dar as caras Se realmente Tem médico Tem funcionário Da policlínica Falando Agindo de má fé Dê sua cara a tapa Saia na rua e fale Quero agradecer Principalmente A Deus Pai Todo Poderoso Criador de céu e da terra Obrigado a vocês Obrigado aos meus familiares Obrigado a equipe Da TV Cuiabá Max Weisleite Zeniel Coutinho Miriam Fiquem com Deus Semana que vem Se Deus nos permitir Eu, Crispim Neto Estarei aqui A TV Cuiabá Canal 47 E conforme prometemos Fiquem com o videoclipe A música nova de lançamento De Gustavo E Gabriel Até a semana que vem Se Deus quiser Como sempre foi você Que nunca me deu valor Me esnobava e brincava Me esnobava e brincava Com meu amor Até que um dia eu descobri Que sem você eu posso viver E que completamente eu consegui Te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Esse foi um sentimento Que um dia eu deixei pra trás E foi com o passar do tempo Que de você nem me lembro mais Hoje eu consigo viver Hoje eu consigo viver Sem teu amor 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 Agora é você que está em pranto Em dor E fica no vazio Sofrendo por amor Você me fez um dia chorar Agora sei que você vai pagar Porque não soube me amar E que você vai pagar Esse foi um sentimento Que um dia eu deixei pra trás E foi com o passar do tempo Que de você nem me lembro mais Hoje eu consigo viver Sem teu amor, amor, amor Agora é você que está em pranto, em dor E fica no vazio, sofrendo por amor Ai, você me fez um dia chorar Agora sei que você vai pagar Porque não soube me amar Ah, hoje eu consigo viver Sem teu amor, amor, amor Agora é você que está em pranto, em dor E fica no vazio, sofrendo por amor Ai, você me fez um dia chorar Agora sei que você vai pagar Porque não soube me amar Porque não soube me amar Porque não soube me amar Tem de tudo Oferecimento Recanto das Mangueiras Seu espaço de festas Sua diversão é no Malcom Pub Ivete Vida Centro de Diagnóstico Veterinário Tchau Obrigado.